Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia e hoje nós vamos falar sobre o efeito de Urano posicionado na casa 8 do seu horóscopo, ou Brahma enhandrabhava. E o que ocorre com essa combinação? O que é Urano? Urano representa a liberdade, a busca pela liberdade de expressão, livre-arbítrio, um ideal de sociedade que você gostaria de viver, a busca por uma perfeição intelectual. Urano representa a era de Aquário, então a casa onde ela está posicionada diz muito de como você vai advogar por essa era. Urano representa coisas mal compreendidas, grupos de amigos, sociedades e representa também coisas vanguardistas. Burlar o sistema, subversão, representa tecnologia, informática, ciência, internet. E o que é a casa 8? A casa 8 representa o dinheiro das outras pessoas e impostos, tributos e a morte. Então, o que que acontece quando Urano está posicionado nessa casa? Para você saber disso, você tem que encontrar as letras UR posicionada neste triângulo aqui. Então, você tem Urano na casa 8. Quem são esses caras? Esses caras são pessoas que têm uma completa aversão de impostos e tributos. Eles acreditam que os impostos é uma maneira de o Estado extorquir a sociedade. Então, eles vão utilizar meios uranianos para conseguir pagar menos impostos para comprar produtos com preço mais baixo. E a maneira que o eixo financeiro, que é representado pela casa 8 e a casa 2, vai ser alterada pela presença de Urano é a criptomoeda, ou dinheiro eletrônico. Então, essas pessoas, já nos anos 80 e 90, eram muito adeptas de usar cartão de crédito. Só que a casa 8, ela representa o dinheiro do seu parceiro. Então, essas pessoas, elas têm todo o conhecimento do dinheiro eletrônico dos parceiros, da pessoa com quem ela se casa. Então, pode ser, inclusive, uma pessoa que ela administra de forma pouco convencional o dinheiro do parceiro. No tocante às criptomoedas, elas ainda estão se tornando uma realidade, ainda é visto como um território perigoso, inseguro, mas ao longo do tempo, elas vão entendendo que não tem como você regulamentar criptomoedas e dinheiro eletrônico. E uma das pautas da era de aquário é tornar o dinheiro único, uma moeda só. Então, essas pessoas podem ser muito entusiastas da era de aquário na perspectiva do que a casa 8 significa especificamente. Vão ser instalados cada vez mais caixas eletrônicos, que você pode comprar ou vender criptomoedas. Então, elas vão utilizar esse meio para fazer isso. O Urano também rege sociedades e grupos de amigos. Então, as amizades dessas pessoas podem ter um enfoque muito forte em questão de financeira e de criptomoedas. Então, elas podem montar uma sociedade um tanto underground de pessoas que compram e vendem criptomoedas. Só que elas podem ter problemas financeiros e problemas com a justiça, dependendo do país onde elas estão inseridas, porque nem todos os países têm uma legislação que facilita esses tipos de atividades. Então, certifique-se de que você não faz nada ilegal. A casa 8 representa o dinheiro do teu parceiro, marido ou esposa. Então, se essas pessoas se permitem se relacionar, elas vão ter uma visão muito diferente de amor. De não se relacionar com uma pessoa por causa do dinheiro dela e das posses. Então, se você tentar impressionar uma pessoa com um Urano na casa 8, através de suas joias, ou dos seus carros, ou do seu contra-cheque, isso não é um tipo de coisa que impressiona elas. Você não pode comprar o amor delas. Você precisa ter algo um pouco mais profundo, algo um pouco mais longevo. Essa casa da longevidade. Eles buscam algo mais longevo. Então, eles querem outra coisa. A casa 8, ela é muito parecida com a casa 7, mas no sentido de que, se a casa 7 representa uniões, interconsexual, casamento, essas coisas, a casa 8, ela é a vida após o casamento. É como você consegue, o quão você consegue confiar em alguém. O quão você consegue se abrir, o quão você consegue, de fato, se jogar em um relacionamento, é, de fato, visto pela casa 8. Então, essas pessoas, elas querem uma simbiose com alguém que seja diferente delas. Elas querem compartilhar a vida delas com alguém que tenha conhecimento sobre algo inusitado. Que seja um cientista, uma pessoa que tem um conhecimento perigoso, um conhecimento subversivo. Elas se apaixonam pela mente, pela ousadia, pela capacidade de desafiar as normas. Isso é o que realmente as faz ficar com o coração palpitando e não dinheiro ou bens materiais. Isso aí é uma coisa bem, assim, secundária na vida delas. E a casa 8, ela também representa o sexo, mas é justamente o sexo no sentido de quão você consegue confiar. Então, assim, parte disso também tem sexo. E o urano representa coisas subversivas. Então, essas pessoas têm uma sexualidade bastante subversiva. Elas podem ser adeptas de fetiches, de fazer filmagem do sexo e colocar na internet. Elas são muito tolerantes em relação à natureza sexual dos outros. Assim como o urano, na casa 7, as duas casas são bem parecidas. Então, isso faz de uma pessoa que ela é bastante tolerante em relação à excentricidade sexuais dos outros. E, então, elas exigem que o parceiro, ele seja tolerante de volta. E elas podem, inclusive, ser muito abertas para experimentar. E acredita que a liberdade, o quão livre elas conseguem ser nesse relacionamento, é o que vai fazê-las ficar. Então, se elas se relacionarem... E a casa 8 tem muito a ver também com a família e a personalidade da família do parceiro. É a mesma coisa no tocante à casa 2, só que é a família sua. Então, a família dos parceiros que você tiver vão ser uranianas. Vão ser famílias bastante liberais, bastante tolerantes, e que não são grudentas, e que não, assim, são opressivas. Mas, no momento em que a situação ficar opressiva, essa pessoa, ela vai mudar a dinâmica da relação. Ela vai romper a relação. Porque a casa 8, ela tem o poder de quebrar as coisas. Elas podem ser muito fãs de objetos elétricos ou eletrônicos na atividade sexual. Como, por exemplo, usar vibradores ou algum tipo de brinquedo que tenha a ver com coisas elétricas. A casa 8 representa também as condições de morte da pessoa. Então, essa pessoa, ela vai ter uma morte uraniana. Ela vai morrer de uma maneira muito estranha e inusitada, que pode cair naquelas categorias de mortes, acredite se quiser. Inclusive, as pessoas mais próximas podem levantar algumas teorias conspiratórias depois da morte dela em relação a... Porque foi uma morte tão estranha que dá espaço para teorias conspiratórias. Então, vai pensando aí. Essa pessoa pode morrer porque estava manuseando a eletricidade e teve um choque letal, ou fatigida por um raio, ou engasgou com a própria saliva. mortes bastante inusitadas. A urano representa também o nosso contato com a astrologia. E, então, é onde está a astrologia no seu mapa. O urano na casa 8 significa que essa pessoa, certamente, ela vai utilizar a astrologia para entender a compatibilidade amorosa dela. Então, é aquele tipo de pessoa que ela pode... Se ela for astrólogo, ela vai, com certeza, se especializar nessa área específica de sinastria, compatibilidade amorosa, mapa composto de pontos médios. E, mesmo que não seja, seja só assim um estudioso interessado, ela vai sempre focar mais nessa parte. E ela não vai viver com uma pessoa, a não ser que o astrólogo, ou ela analisou um mapa de uma pessoa junto com o dela e viu que aquela relação ali não tinha futuro. Então, essa pessoa pode sair de um relacionamento quando viu que a astrologia foi desfavorável e ela nunca vai explicar para a pessoa o que de fato foi. Então, quando ela explica, eu falo assim, então, eu olhei o mapa composto da gente e ele é muito ruim. Aí a pessoa, a outra pessoa fala bem assim, é inacreditável que você não vai se relacionar comigo por causa disso. Essas pessoas podem usar de meios bastante anticonvencionais para sair ou entrar de um relacionamento, tá certo? E elas podem utilizar da astrologia para outros tipos de parcerias comerciais ou para administrar o dinheiro dos outros. Elas podem abordar a astrologia pelo lado mais dark, como, por exemplo, a questão de longevidade ou de astrologia médica, Ayurveda, ou probabilidade de doenças. Esse lado mais casa 8, porque a casa 8 rege doenças crônicas. E também elas podem ser adeptas de técnicas para aumentar a intimidade sexual com a outra pessoa, como, por exemplo, a prática de yoga ou de tantra. Alguma coisa estrangeira, diferente, que ajude ela a ter mais acesso ao corpo dela. Tá certo? Na via negativa, essas pessoas, elas podem desenvolver problemas crônicos de saúde por causa de vício em tecnologia ou vício em pornografia. Então, dependendo de se seu urano estiver com aspectos tensos, quadraturas, com outros planetas, pode afetar um pouco a saúde da pessoa. Tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeos de astrologia todos os dias. Esteja sempre ligado com mais novidades. E nos vemos na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho